Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo de séries de livros que eu quero começar a ler em 2022. Assim como o vídeo de 12 livros pra ler no ano, outros vídeos que já se tornaram tradição aqui no canal são os vídeos de séries de livros pra começar e séries de livros pra finalizar. Então esse ano a gente também vai ter os dois aqui no canal, porém em sua versão mais reduzida. Em 2020 eu separei 8 séries pra começar e 8 séries pra finalizar no ano. Em 2021 eu separei 12 séries pra começar e 12 séries pra finalizar no ano. E levando em consideração que em 2020 eu completei minha meta e em 2021 eu falhei nas minhas metas, eu decidi que em 2022 eu vou colocar um pouquinho o pé no freio, entendeu? Dar uma balanceada, colocar a mão na consciência, os dois pés no chão, porque eu com certeza estava indo além da minha capacidade, além dos meus limites. E eu separei dessa vez apenas 6 séries de livros pra começar, o que eu acho que já é mais do que o suficiente, porque além dessas séries que eu já separo pra mostrar nesses vídeos pra vocês, eu sempre acabo lendo outras ao longo do ano que vão surgindo, séries lançamento ou então séries que eu adquiri o primeiro livro depois, enfim. Nunca eu leio apenas as séries que eu realmente separo pra vocês, então não faz sentido colocar um monte de títulos aqui, sabendo que no fim eu não vou ter tempo e nem condições de ler tudo isso ao longo do ano. Desses 6 títulos que eu separei pra mostrar pra vocês aqui hoje, alguns foram selecionados pra essa lista porque já estavam há certo tempo parados aqui na minha estante, alguns outros porque eu realmente queria muito fazer a leitura e essa desculpa de estar em meta me permitiria fazer isso sem peso na consciência, sem achar que eu tô passando um livro que não é prioridade na frente dos outros. E tem também livros que eu preciso urgentemente ler porque não dá mais pra adiar, sabe? Então, considerando todas as categorias que eu falei aqui agora, vamos lá que eu tenho 6 séries de livros que eu quero muito começar a ler em 2022 pra mostrar pra vocês. O primeiro livro que eu separei então foi The Chase, da Ellie Kennedy, que é o primeiro livro da série Briaroo. Ele é um spin-off de Amores Improváveis, né, Off Campus, que eu acabei lendo no ano passado. Foi uma série que eu gostei bastante, ela fugia da minha zona de conforto. Isso foi uma coisa que me surpreendeu de forma positiva. Eu acho que essa vibe de universidade norte-americana e jogadores de hockey e problemas adolescentes, sabe? Acabou me trazendo uma sensação muito gostosinha. É uma série adulta, tá? Então tem cenas para maiores de 18 anos. Mas eu particularmente acabei gostando bastante, tanto pela escrita da Ellie Kennedy, quanto também pela forma como eu consigo ler os livros muito rápido. Então, assim, é ótimo pra você intercalar com leituras mais densas. E com certeza, nesse ano de 2022, eu pretendo iniciar e provavelmente até finalizar a leitura dessa segunda série da autora. A próxima série que eu separei para ler em 2022 está aqui por motivos de que eu quero muito fazer a leitura. E eu precisava arranjar uma desculpa pra passar esse livro na frente de todos os outros, que é A Pirâmide Vermelha, do Rick Jordan, o primeiro livro da série As Crônicas dos Cain. Eu já iniciei a leitura desse livro muitos e muitos anos atrás. Pela internet mesmo, tava lendo pirata. Mas eu acabei pausando pra priorizar a leitura de Os Heróis do Olimpo, né? Na época tava saindo ali o quarto, quinto livro. E acabei nunca voltando pra essa série, mas eu lembro perfeitamente que eu tava adorando o primeiro livro. E além de tudo, vai sair uma série da Netflix esse ano sobre essa história aqui. E eu tô muito ansiosa pra assistir, então é claro que eu quero fazer a leitura antes. E eu tenho absoluta certeza, gente, de que eu vou amar, porque eu amo todos os livros do Rick Jordan. E esse daqui, com certeza, não vai ser diferente. A próxima série que eu vou mostrar pra vocês, assim como A Pirâmide Vermelha, segue uma vibe um pouco mais juvenil. Porém, como vocês sabem, eu adoro esse tipo de livro. Inclusive, tenho nichos aqui da minha estante separados exclusivamente pra esse tipo de história. Então eu decidi colocar aqui na lista O Desafio de Ferro, da Cassandra Clary e da Holly Black, que é o primeiro livro da série Magistério. Eu tenho essa edição antiga. Tenho também a edição do box, que tá bem aqui. E eu tô mostrando pra vocês o que é essa edição antiga, simplesmente porque eu fiquei com preguiça de tirar o primeiro livro aqui do box. Mas eu não sei por qual eu vou fazer a leitura, afinal eu tenho os dois. Talvez eu faça por essa edição antiga, porque ela tem uma diagramação muito boa. E eu percebi que a edição do box, ela é mais fininha, então eu não sei se eles apertaram a diagramação ou se diminuíram a gramatura da página, o que que aconteceu. Mas, de qualquer forma, tenho essas duas opções. E o importante mesmo é somente ler essa história ainda esse ano. Esse livro já apareceu, tá, em vídeo de encalhados aqui do canal. Ele tá na minha estante desde 2019. Vai completar aí seus três aninhos de moradia na minha estante em março. Então, com certeza, já passou da hora de fazer essa leitura. Até porque Cassandra Clare e Holly Black são autoras que eu amo. Então, com certeza, eu vou me divertir muito e vou adorar ler essa história. O quarto livro que eu separei pra colocar nessa meta também está aqui pelo mesmo motivo de O Desafio de Ferro, que é o fato de estarem encalhados na minha estante desde 2019. Esse daqui faz aniversário em abril, então um mês depois de O Desafio de Ferro, mas também vai completar três anos e já tá mais do que na hora de fazer a leitura, que é Obsidiana, da Jennifer L. Armertrond. Essa série aqui, a única pessoa que eu já ouvi falar foi a Kabuki, né, a Karina. E ela falou bem. Eu não gosto muito dessa capa, da vibe que ela me passa e, enfim... Não sei, eu acho que ela me passa um negócio assim, um sentimento meio relacionado a Fallen ou então a Rush Rush. E por isso eu adiei tanto a leitura. Mas eu quero, com certeza, dar uma chance. Eu acho que eu posso acabar me divertindo. E, principalmente, veio uma vontadezinha maior de ler esses livros aqui, quando De Sangue Cinzas, que é da mesma autora, né, da Jennifer L. Armertrond, foi lançado e ficou super hypado, super bem falado, todo mundo amou a história. Então eu acho que, sim, não é possível que uma autora que escreveu um livro que agradou tantas pessoas tenha cometido um erro tão grande assim em outra série dela, sabe? Então eu acho que, mesmo que esse livro talvez não seja tão bom quanto De Sangue Cinzas, que eu também não fiz ainda a leitura, ele vai, pelo menos, ser uma leitura ok, ser uma leitura divertida, como eu disse pra vocês. E eu quero muito também ler a saga Lux inteira antes de ler De Sangue Cinzas. E como eu tô muito ansiosa pra ler De Sangue Cinzas, eu preciso fazer a leitura disso aqui, ó, o mais rápido possível. O quinto título da minha lista de séries pra começar em 2022 é Os Noivos do Inverno, da Christy L. Dabos. Esse aqui é o primeiro livro da série A Passa Espelhos, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Morro Branco. É uma série finalizada em quatro livros, todos os quatro já estão publicados. E eu tô ansiosa pra ler isso daqui desde 2019, eu acho, que foi a época que esse livro foi publicado aqui no Brasil. 2018. Então já faz algum tempo, né, que eu tô passando vontade com essa história. Eu consegui adquirir o livro em 2020, até hoje não tinha feito a leitura. Então eu acho que desse ano, com certeza, não vai passar. Eu acho essa capa, assim, belíssima, a edição do livro. É toda bonitona e isso, com certeza, contribui na minha vontade de ler a história. Mas também é um livro que recentemente tem entrado bastante no hype. Eu vi muitas pessoas falando sobre ele. E antigamente era uma série bem esquecida, então eu fiquei surpresa. Ele tem mais ou menos 400 páginas, mas o livro é nesse formatinho, assim, menor. Então eu acho que vai ser uma leitura rápida, gente. Eu estou confiante de que eu vou gostar muito desse livro, tá? Então torçam por mim, porque quero que dê tudo certo. O sexto e último livro desse vídeo é um que eu não tenho aqui em casa ainda, gente. Mas eu vou explicar pra vocês, tá? Eu decidi deixar esse último espaço da minha lista de séries de livros pra começar em 2022 pra Métrica, da Colin Hoover. Porque eu já tenho o segundo e o terceiro livro dessa série aqui em casa. Respectivamente, Pausa e Essa Garota. E é uma série que eu quero ler há muitos e muitos anos. Quando a Pam Gonçalves falou no canal dela em 2015, eu acho, 2016, não lembro a data direito. Mas faz realmente muitos anos. E a Colin Hoover é uma autora, assim, super amada, que muita gente adora os livros dela. Eu sinto muita vontade de conhecer a autora, de ter um primeiro contato com os livros dela. Porque eu realmente prefiro esquecer que eu já li a trilogia Nunca Jamais. Eu acho que não foi um bom começo, assim, né? Um bom contato com a autora. Então eu vou deixar de lado, fingir que não aconteceu. E vou ter o meu primeiro contato oficial com a Colin Hoover através de Métrica. É uma autora que eu preciso conhecer esse ano de 2022. Não dá mais pra adiar. Eu tenho muita vontade de ler os livros dela. Tenho vários aqui em casa, inclusive. E eu sempre fico adiando porque eu coloquei na minha cabeça que a primeira série, o primeiro livro que eu quero ler dela é Métrica. Mas eu acabo nunca comprando esse livro, nunca adquirindo. Eu não tenho ele aqui em casa, por isso que eu tô só colocando a capinha pra vocês. Não tô mostrando físico. Mas acho que colocando ele em meta, eu vou acabar priorizando comprar logo esse livro e fazer a leitura dele o mais rápido possível. Espero muito, muito, muito gostar. E espero também entrar aí pro fandom da Colin Hoover, entendeu? Me tornar uma das pessoas obcecadas por essa autora. Porque, enfim, a gente lê livro pra gostar, não pra odiar, né? Então é isso, gente. Essas foram as séries de livros que eu separei pra começar a leitura no ano de 2022. Espero muito que dê tudo certo. Algumas dessas séries, como a da Colin Hoover, a da Ellie Kennedy, a do Rick Jordan, eu queria muito começar e terminar esse ano de 2022. Mas não vou colocar uma meta, assim, tão ousada, tá? Lendo o primeiro livro, já vou estar satisfeita. Se eu conseguir ler mais do que isso, melhor ainda. E eu espero muito, muito, muito que dê tudo certo. Estou torcendo horrores para que esse ano de 2022 eu não flop nas minhas metas, como aconteceu em 2021, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Também comentem aqui embaixo se tem alguma série de livros que vocês querem muito começar a ler em 2022. Se vocês fizeram alguma meta ou algum projeto nesse estilo, tá? Comentem tudo aqui embaixo que eu quero saber. Também não esqueçam de me seguir nas redes sociais. O meu Instagram e o meu Twitter estão aparecendo aqui na tela pra vocês e tem link de acesso pra eles no box de descrição. Então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando também que eu criei recentemente um Instagram literário. Então se vocês quiserem me acompanhar por lá também, eu vou deixar o link aqui na tela e na descrição do vídeo. Caso vocês queiram comprar qualquer um dos livros mostrados nesse vídeo ou qualquer outro livro, produto, item vendido pela Amazon, Submarino, Shoptime ou Americanas, por favor, comprem através do meu link que vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. Então é uma ótima forma de vocês patrocinarem e apoiarem meu trabalho aqui no YouTube. Vou deixar aqui na tela pra vocês, tá? O link do meu perfil de lives pra vocês me seguirem por lá e serem notificados sempre que eu abrir uma live de leitura. que acontece com certa frequência, então é só vocês ficarem atentos que vai dar pra participar junto comigo. A gente vai fazer vários sprints pra produzir bastante, ler, focar, fofocar e futricar também, é claro. Então não deixem de seguir o meu perfil porque quando eu abrir uma live vocês vão saber. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.